Fala galera, em momento que todos não estavam mais esperando nesse ano de 2022, senhoras, volta do vídeo da toca do lobo, galera, esqueça meu filho E dessa vez trazendo aí em grande estilo, como ser desclassificado no Jiu Jitsu, galera Ó meu filho, preparei um vídeo pra vocês daquele jeito, o mundo pega o tempo de assistir não, agora vamos ir, vamos perder outra, vamos ir, vamos ir, vamos ir E já vamos pro primeiro aí gente, vai tentando, tá ali o Wleg, tá acabando o tatame, o que é isso meu pai? O pessoal da sala de joga do outro lado ali até perdeu a serenidade meu amigo Veja que o juiz fica perplexo, procurando lembrar em qual página do regulamento fala sobre oponentes arremessados na parede O juiz fala, ó, qual foi aí guerreiro? E ele responde, ó, oxe, foi o quê? É drywall, meu irmão Assim fica difícil, mas vamos indo gente, vamos para a luta aí no campeonato, e o que é isso meu pai? Veja o oponente falando, é cá, se lenhava o véi Meu amigo, o juiz não pensa duas vezes e pega todo seu aparato de proteção contra armas químicas pra continuar E desclassifica a criatura cuspideira aí por uso de armas biológicas Mas vamos indo aí gente, pelo amor de Deus, vamos indo, vamos indo, vamos indo, vamos indo E agora feijo e ainda a plateia grito, Melegari é otário Aí ele é o quê? Aqui pra você, aí o que você queria, ó, toma Melegari que diz que a criatura na plateia passou a luta toda dizendo coisa pra ele aí na gente Ele acabou vencendo a luta, mas foi desclassificado Mas vamos indo pessoal E agora temos o Zaytex Johnson, galera, escalando pra o triângulo lá em cima de Arrondo Gomes Que já apareceu aqui uma treta aqui no canal fazendo o braço de uma criatura de origami, digamos assim Veja que ele vai ajustando o triângulo E as trompetas do pré-núncio do Batistaca já começam a tocar, galera E não dá outra gente É o velho Batistaca sem medo, meu amigo E veja que logo após ele bate, ó Querendo se fazer de doido, ó Falando assim, ó Solta aí que parou, solta aí que parou Aí o oponente, ó Porra, meu irmão, qual foi aí, cê é doido, é? Aí ele, oxe, qual foi o problema? O Batistaca sem medo, esse foi o problema Ele ainda pergunta, calma, aí eu tô de boa, aí eu tô de boa Aí o Orlando falou Qual foi, juiz? Vai comer essa pressão dele, é? E é desclassificado aí, galera Agora lá vai o de cima falando assim, ó Golpe da tartaruga curiosa Aí ele, aaaah Aí o juiz, parou Oxe, parou por quê, cê é juiz? Meu irmão, você não sabe que o golpe da tartaruga curiosa é proibido em mais de países Incluindo os Alpes-Sauíços? Oxe, é mesmo, é? Sabia não Desclassificado? Tem certeza, juiz? Claro que eu tenho Eu li o último edital publicado pro Lobinho E agora temos mais um aí, pessoal Lá vão eles, naquele Scramble Cinturou, ele pula, fecha a guarda Entra a queda em um Ele acabou sendo desclassificado aí, ó, gente Por um Batistaca Mas esse aí eu fiquei na dúvida, viu, galera Reveja comigo, ó Que no momento que ele decidiu aplicar a queda A criatura resolve fazer guarda, né, gente? Essa aí não me parece que foi intencional não, ó, pessoal Mas vamos indo, gente E lá vamos mais um aí, galera O de cima vai tentando ali passar a guarda O de baixo se movimenta Até que o de cima falou Aê? Não vai deixar eu passar a guarda não, é? Então pera aí Vai pra lá, sacana E ele acaba indo também, viu, gente? E veja que ainda leva um cascudo da criatura Meu amigo, a partir daí foi cachorro latindo Criança chorando Criança escorregando E as senhoras rezando Digamos que virou briga genitalizada Esqueça, pessoal Tá bom, gente, galera? E agora temos mais um campeonato ali, né, pessoal? Ele entra o triângulo Vai ajustando E o aponente fala, ó É Pelo jeito aqui já foi, viu? Oi Sabe de uma? Pera aí Segura aí, viu, irmão Oxe Apertou mais, foi? Oi, sabe de uma? Esqueça Já foi, meu irmão Aí do triângulo Aê, beleza Pode soltar, irmão Uhul Mas veja que ele percebe Que não desfaçou muito ao fugidor da área de luta E se faz de doido falando assim, ó Oxe, como assim? O que foi que houve aí o juiz? Oxe, tá se fazendo de doido, é? Você sabe, rapaz Aí, ó Oxe, velho Na moral, viu? Não entendi nada E vamos pra mais um aí, né, pessoal? A criatura já escala pro triângulo Muda pro homoplata Vai puxando a perna ali E sai pra uma chave de ombro ali, viu, gente? A luta acaba Mas o juiz não está convencido, não, galera Parece que houve alguma eventualidade E ele fala Desclassificado Chave de bíceps Que não era permitido, né, pessoal? E a criatura fala, ó Mas foi no ombro Foi no ombro Eu juro que foi no ombro Mas o juiz não quer saber, viu, gente? Vamos ver aí, pessoal, ó Me parece que forçou o ombro, viu, galera? Digamos que o bíceps não estava na posição mais confortável, né, pessoal? Mas no jiu-jitsu a gente nunca está confortável em nenhum momento E vamos pra mais um, ó E veja que esse cara já estava puto Porque descobriu que o prêmio do campeonato Era um ano de xipu grátis Mas ele vai e fala, ó Dois Aí ele, ó Aqui o seu oiz, ó Aí o juiz, ó Parou Desclassificado O oponente está perplexo Não entendeu nada, gente? Ó, me deixe, meu amigo E já temos mais um campeonato aí, pessoal Uma luta de faixa roxa, meus amigos Fez o triângulo ali E a criatura levanta talcão e pilhadeira de carniça E o treinador dele fala, ó Faixa roxa Se você não sair desse triângulo Você vai ter que passar uma semana só fazendo aquecimento Aí ele, você é doido, né? E joga a criatura no chão sem pena ali, meu amigo E veja o faixa branca falando ali, ó Ó, isso aí está errado, viu? Aí o faixa roxa, ó Tá vendo? Tá vendo até o faixa branca Que nem a gente falou que está errado Imagine, hein? Assim fica difícil, galera Vem cachorro, vem cachorro, vem cachorro Pim, pi, 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 pi Isso, cachorro bonito e maravilhoso Você veio porque você é tão bonito e lindo E você é o cachorro mais bonito Eu não bebi o papai ama você Porque você é fofinho E é mais amante, galera E aí, corta, corta E aí, ficamos com mais um vídeo aí, galera Espero que tenham gostado, pessoal E como vocês devem estar se perguntando Por que o Toca do Lobo ficou tanto tempo sem postar vídeo É, quer dizer, o que, Lobinho? Você quer dar espetíço para não falar pessoal Que era porque eu estava fazendo crossfit É como assim, rapaz Eu esqueci de ser crossfit Eu jamais faria isso Que é jiu-jitsu na vinha, meu filho Crossfit é onde? Eu fiz umas barras outro dia Deve ser isso Que vocês confundiram, né? É, quer dizer, corta E é isso aí, galera O Toca do Lobo ficou um período aí sem fazer vídeo Mas agora vai ser vídeo praticamente todos os dias, galera Vocês não podem ir por esperar, gente Pode se preparar Porque se eu não tenho que me aturar Vai ser um negócio inacreditável Pode ficar esperando aí que vocês vão ver E quem não segue a Toca do Lobo no Instagram ainda Que acredita que seja uma pequena postagem da população mundial Que ainda talvez não tenha acesso à internet Vai correndo seguir, gente É o arroba canal Toca do Lobo, galera Não perca tempo, pessoal E no mais é isso aí, galera Fiz doce com Deus Grande abraço, pessoal Valeu! Tome, 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 tome Bordoeira e não adianta se fazer Porque você vai falecer Tome, 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 tome Na farofa e tome outra no pescoço E eu não sinto nem remorso Não adianta tentar bater na minha bolsa E nada é a mesma coisa E eu não sinto nem cosquinha Você vai conhecer a terra prometida Pois eu vou causar-lhe a morte Mas é sem tirar-lhe a vida Tome, tome, tome